Eu viajei No Maranhão, vi um batom de feitado Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Sonhei, sonhei, com vestido amarelado Todo de cedo e rodado, noite de fora que é de lua Que é pra fazer, brincadeirado e realizado Ô meu brinco, vou embora pra Satuba Hoje eu sonhei, tava indo pra São Paulo Pegando o trem, fui para na Califórnia No Maranhão, vi um batom de feitado Rio de Janeiro, cidade maravilhosa Sonhei, sonhei, com vestido amarelado Todo de cedo e rodado, noite de fora que é de lua Que é pra fazer, brincadeirado e realizado Ô meu brinco, vou embora pra Satuba Eu viajei, com vestido amarelado Todo de cedo e rodado, noite de fora que é de lua Que é pra fazer, brincadeirado e realizado Ô meu brinco, vou embora pra Satuba Música 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 Amém.